É possível salvar uma pessoa de cair de um penhasco com apenas uma mão, como vemos nos filmes? E a resposta é surpreendentemente que sim. Ou seja, o Sam conseguiria impedir o Frodo de cair no vulcão no final de O Senhor dos Anéis? E como sabemos disso? Bem, por causa de um teste feito pelo canal do Ben Echo. Mas claro que há algumas pegadinhas. Em primeiro lugar, sim. É possível se puxar uma pessoa com apenas um braço, como vemos nos filmes. E é possível, sim, também se fazer aquela cena clássica de pegar alguém no ar e atirar para um lugar seguro. Mas fica a pergunta. Qualquer pessoa poderia fazer isso ou apenas pessoas superatléticas? E a resposta é que a cena clássica de puxar a pessoa que está caindo de um penhasco, avião, etc., poderia sim ser feita com facilidade por pessoas não tão atléticas. Desde que a pessoa que está sendo salva pudesse ajudar minimamente. Caso contrário, caso se trate de uma pessoa imóvel ou sem a possibilidade de auxiliar, aí a tarefa seria praticamente impossível para qualquer pessoa que não fosse extremamente atlética.